Ela gerou muitas dificuldades por causa de suas declarações. Essa pessoa teria a sua amizade? Pode virar? Raquel Chirazão. Tiram mais que o chapéu pra ela. É uma mulher que tem opinião. Então as pessoas que têm opinião, elas têm que ser valorizadas e não, tipo, agredidas, ofendidas. Ela tem opinião dela e tem que ser, enfim, as pessoas têm que ouvir o que ela tá falando. Porque muitas pessoas falam, ai, ela tá falando besteira porque ela tem o microfone na mão. Não. Eu, mais do que adiciono, faço questão de ser até a vida dela, sabe? Porque pessoas que têm opinião hoje em dia, elas têm que, a gente tem que ter na vida da gente. A gente não pode ter pessoas que, sabe, bajuram a gente. A gente tem que ter pessoas como ela, de ouvir. Então, seita Raquel Chirazade.